A cidade demográfica é Mônaco, e a com menor é Mongólia. Ô Mari, você saberia me dizer se uma cidade com a enorme identidade demográfica? Ah, professora, sei lá, eu sou tão grande. Quando ela fala assim, é porque não sabe. Então fala uma, mamãe. Pode ser. Pensa na Copa do Mundo. E o que isso tem a ver, Paulinha? Ah, já saquei a parada. Quais foram os dois primeiros países a serem dirigidos para a Copa? E a like é o de futebol? Brasil e Japão. Japão? Ui, essa doeu. Eu falei cidade, o que? Tóquio. Tóquio fica onde, professora? No Japão. Eu te entendi, Vi. Não estou muito bem. Ok. Tóquio fica onde,Si. Tóquio fica onde, Fernandes. O que foi? Tóquio fica onde, vez? Tóquio fica onde,енное, não estou. Amém. 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 Amém.